Hoje é dia de Universidade Europeia e está na hora de vos darmos a conhecer mais opções para as vossas escolhas académicas. Vamos falar com os professores António Correia e Luís Vilar. Uma salva de palmas para eles. Muito bem-vindos. Já aqui falamos sobre a Universidade Europeia, nesta primeira entrevista com o Sr. Reitor da Universidade, que nos veio visitar. Que licenciaturas, começamos desta vez por coisas mais específicas dentro da própria Universidade, que licenciaturas é que quem está à procura de uma universidade neste momento pode encontrar na Universidade Europeia? Nós representamos a Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade. E na Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade, claro, tudo tem a ver com turismo e com desporto. E hospitalidade também. E obviamente. Hospitalidade é aquilo que nós todos melhor sabemos fazer. Os portugueses são bem conhecidos por isso, não é? Nós somos todos muito simpáticos e, portanto, está a chegar o dia D, o dia de saber as notas dos exames finais, está na altura de uma decisão e a grande mensagem que nós temos para os alunos é que, francamente, na área do turismo, 8% do emprego está relacionado com o turismo. Em Portugal? Em Portugal. E isso significa... Isso significa, claramente, um potencial de emprego muito grande. E esse potencial de emprego não se cinja apenas às fronteiras nacionais. Porquê? Na Universidade Europeia oferece um conjunto de licenciaturas, no nosso caso 5, mais especificamente, que abrem as portas, esquecem fronteiras geográficas para os alunos e deixam-nos voar para os mais diversos locais do mundo. E esse é o grande segredo do sucesso da Universidade Europeia, para além de outros, que eu vou revelando, não todos de uma vez, se não estraga a surpresa. Sim, não estrago já, não estrago já. Mas, pelo menos, esta é, de facto, não há fronteiras. Não há fronteiras e há, de facto, um conjunto de cursos ligados com o desporto, com o turismo e com a hospitalidade, designadamente, a gestão hoteleira. E na gestão hoteleira nós temos... O grande modo do curso de gestão hoteleira é aprender a fazer para saber mandar, que é algo que em Portugal não é muito, não é muito, não é muito lugar. Há muito quem queira, pouco quem sabe a fazer, não é? É preciso aprender a fazer para depois sabermos mandar. E, de facto, não é... A nossa expectativa é que os nossos alunos, e alguns deles são já diretores de hotel, mas, claramente, eles primeiro têm que perceber como é que se faz para depois saber o que é que estão a dizer. Eu gostava de lhe perguntar... E, por isso mesmo, eles estão na escola de hoteleira e turismo, onde têm aulas práticas, estão também no Temo Hotel, num hotel de escola, onde também fazem aulas práticas, participam na organização de eventos, e, inclusive, este ano, uma das grandes novidades da escola vai ser que eles vão preparar um jantar para depois distribuírem pela cidade aos pobres. O turismo não é só para os ricos, também é para os pobres, e eles têm que perceber os dois lados da moeda, porque é importante. Ótima mensagem, digo-lhe desde já. Mas, queria perguntar-lhe, antes de falar com o professor Luís, que está aí... Luís, chega Luís. Luís, ok. Com o Luís. Sim, para mim também pode deixar o professor a pôr outro lado. A mim, por acaso, se puderem... Eu já não sou assim muito nova, mas em todo o caso... Sim, se puderem tratar por professor João, agradecia. Estou a brincar. Mas o turismo é sempre uma coisa muito falada em Portugal, e fala-se sempre que nós podemos rentabilizar muito mais do que, na verdade, ele está neste momento. Não sabia desta cotação de 8% do emprego, mas o que é que falta para ser uma fatia ainda maior? Assim, nós não podemos viver só de turismo, e, portanto, têm que haver outros setores no país e, naturalmente, que a nossa população também é limitada e as nossas fronteiras não são muito grandes. E, portanto, naturalmente que o turismo pode crescer, mas tem que ter um crescimento devidamente sustentado. Mas, por isso mesmo, nós oferecemos mais duas licenciaturas aos alunos, uma na área do turismo, e no turismo vale tudo. Os alunos têm uma formação única, extremamente diversificada, em várias áreas do saber, que lhes permite não só planear novos produtos turísticos, mas como inovar, como criar, como inventar. Aliás, nós lançamos os desafios e, ao longo do tempo, o que nós vamos ver é que os alunos superam-nos a nós próprios. O aluno supera o mestre. Exato. E, portanto, fazer acontecer é algo que faz parte do ADN da escola e que está lá todos os dias. E está lá na interação que os professores têm com os alunos, está lá na proximidade que temos com eles, está lá nos desafios que nós nos lançamos e que eles nos lançam a nós. E, portanto, há ali um elan muito interessante que faz com que a escola seja um sucesso. No desporto também assim, Luís. É. Olha, João, deixa-me antes falar. Pronto, como o professor Taufique falou na semana passada, a nossa missão é formar profissionais globais. E formar profissionais globais passa pela nossa oferta académica a ter um conjunto de pressupostos que prepara os nossos estudantes para estudar lá fora. E deixa-me dar-te um exemplo no âmbito do desporto. A licenciatura de gestão do desporto é uma licenciatura que não é montada, por assim dizer, exclusivamente pela Universidade Europeia. É uma parceria entre a Universidade Europeia e a Escola Real Madrid. E estamos a falar de um clube que fatura apenas 520 milhões de euros. Portanto, coisa pouca, João. Coisa muito pouca. A licenciatura é uma parceria entre a Universidade Europeia e Real Madrid. Os nossos alunos têm aulas somente em inglês, só para tu veres como nós encarnamos esta questão de formar profissionais globais, é a nossa missão. Os nossos alunos são obrigados a ir um semestre para fora. Quer dizer, não é opcional. Eles têm que ir para a Espanha estudar para a nossa Europeia de Madrid, que é um que está no top 3 das universidades em Espanha. E somente isto no gestão do desporto. Temos uma licenciatura entre gestão do desporto que tem 40% de gestão, que é diferente de tudo o que existe no país. Estamos a falar de 40% de gestão. Pela primeira vez estamos a explorar o desporto como um negócio. Repara, temos uma liga inglesa de futebol que não é mais do que 20 clubes que se juntam e que venderam os direitos de transmissão televisiva por 7 mil milhões de euros. Por isso estamos aqui a falar de muito dinheiro e a acolhar para o desporto como um negócio. Mas antes que me perguntes mais alguma coisa, deixa-me só avançar também. Estamos já a começar a licenciatura em Ciências do Desporto e da Atividade Física, que é uma licenciatura também inovadora no país porque 75% do conteúdo é diferenciado entre aquilo que é o professor de educação física, portanto o ramo de educação física, entre aquilo que é o treinador do desporto e se calhar em Portugal um país tão pequeno a ter os melhores treinadores do mundo em algumas modalidades diz muito do nosso potencial em desporto e também por último aquele ramo que tem mais a ver com a saúde e o exercício como benefícios para a saúde. E estes são fundamentalmente os três principais ramos do curso de Ciências do Desporto. Que começa já no próximo ano, não é verdade? Sim, começa já no próximo ano. Aliás, nós cometemos pré-requisitos, isto são provas físicas e desportivas de acesso, a nossa internacionalidade, esta missão de formar profissionais globais, começa antes na licenciatura. Vamos já com um grupo alargado de estudantes para Madrid, passar três dias, dois dos quais em provas físicas e uma tarde vamos ao Museu do Real Madrid, que é a única sala, João, em que vais poder ver 10 taças dos clubes campeões europeus. Em mais de nenhuma sala no mundo poderás ver isto. E os estudantes europeia, ainda antes de serem estudantes europeia, já estão com esta missão de internacionalidade no corpo. Eu queria só saber quem é que foi o gestor desportivo que está a negociar o Casillas para vir para o Porto. Entretanto, já que se fala de Real Madrid, hoje está a se voar muito disso. É uma bomba hoje. Já podemos ver também na SIC Notícias, já passou muitas vezes. Não sei quem é o gestor, mas seguramente é alguém que está a fazer do desporto um grande negócio. É verdade, é verdade. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido também do testemunho dos alunos que já tive a oportunidade de estar na Universidade Europeia e de ouvir do testemunho deles é precisamente uma das coisas que falaram aqui, que é a aproximação dos alunos ao mercado de trabalho. Porque as empresas, e o turismo tem um grande exemplo disso, eu tive a oportunidade de entrevistar um dos responsáveis do último hotel, e ele não só leva alunos para o hotel, como também vem à própria Universidade dar formação. Este é um dos grandes focos dos cursos da Universidade Europeia, é aproximar os alunos do mercado de trabalho, não é? E dar-lhes uma noção realista deste mercado. Nós temos uma aproximação muito forte ao mercado de trabalho, aliás, alguns dos nossos docentes são também profissionais de grande sucesso no setor, e portanto, para ter uma ideia, temos lá um dos diretores do hotel que lá temos, representa 400 unidades hoteleiras, e portanto, não é nada, não é nenhuma brincadeira, quer dizer que se os alunos se portarem mal nas aulas, nunca mais têm emprego. Basicamente, sim. Que também não é boa ideia, mas em todo o caso... Se por um lado é uma grande pressão, por outro é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, e é uma grande oportunidade porque todos os dias se constrói a Universidade e se preparam os alunos para a prática, portanto, aquele mito da teoria separada da prática não existe. Claro. Aliás, no curso, e o meu colega antecipou-se, o Luís acabou por falar um bocadinho primeiro das surpresas. Realmente, nós na área, e é sempre baseado no mercado de trabalho, que nós também, e nesta postura de não termos fronteiras geográficas, não temos, que os alunos do Turismo e do Hospitality Management passam um semestre em Kendall, na América, ou em Blue Mountain, na Austrália. Este semestre, que é obrigatório num curso que é que começa a lê-los do início a selecionar totalmente em inglês, portanto, ninguém fala para prepará-los, oferece-lhes depois também aulas práticas no destino para onde vão, na Austrália e na América. Para quê? Para que eles possam ter uma vivência completa da cultura de um outro destino e aprender novos procedimentos. Não quer dizer que em Portugal não se faça bem, nós fazemos muito bem, mas também é importante conhecer outras realidades empresariais e perceber como é que se faz. Estas duas escolas são escolas que estão nos rankings mundiais como escolas número um, portanto, escolas de topo. e, portanto, eles têm aqui toda uma formação de elite, uma formação que lhes permite, para além disso, eles têm o programa Erasmus, que nós os incentivamos bastante a participar, mas têm um programa exclusivo das escolas laureate. e o programa exclusivo permite que passem por qualquer escola número um. que é Garsilaz. O Garsilaz não é um programa como o Erasmus, porque não está aberto a todas as universidades, está aberto apenas às universidades da rede laureate. E, portanto, abre mais essa oportunidade de ir para fora. Exatamente. E é um pouco isto, para além disso... E não é nada pouco. Não é nada pouco. Até agora não foi nada pouco. Não, tudo o que está ali está... Há muitas e boas razões. Está desenhado também, e é um pouco também nessa base. Nós estamos a mudar o modelo académico e a passar das aulas teóricas para umas aulas muito baseadas no problem-based learning, em que as empresas são convidadas a apresentar ideias e problemas aos estudantes, que os estudantes depois resolvem no decurso desse curso. naturalmente que isto é mais um cartão de visita para eles. Muito bem. Eu acho que se não tinham ainda pensado sobre isto, têm agora mais do que razões para irem a correr para o site universidadeeuropeia.pt saber ainda mais informação. Tudo está lá. Inclusive é uma linha de apoio. Podem saber mais informações. Tenho de vos agradecer por terem vindo até aqui. Obrigada, João. Ajudar toda a gente lá em casa e que têm dúvidas sobre o seu futuro. Obrigadíssimo. E até à próxima. Até à próxima.